Fala galerinha do bem, aqui que tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi Eu e meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado Nubons Os noobs que também são bons, é isso aí pessoal E The Division volta a aparecer aqui no nosso canal com mais um glitch aí Um glitch atualizado aí, lembrando que a última atualização do dia 22 de março de 2016 Removeu o glitch que apareceu anteriormente aqui no nosso canal, que é aquele lá do esconderijo chamado Esperança de Outono Em que nas proximidades você tinha um boss de vida amarela que ficava respawnando E você podia assim, dessa forma, farmar não só material roxo como créditos fênix Bom, mas isso é passado, esse glitch já foi removido com a atualização da última terça-feira dia 22 de março de 2016 E agora, esse vídeo aqui traz um novo glitch, que apesar de não ser tão eficiente quanto aquele Também é uma forma sim de você farmar equipamento roxo e créditos fênix Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar aqui no mapa A missão chamada Academia de Polícia Que é uma missão lá relacionada à ala tecnológica Ela tá nesse local aqui Do mapa Faz viagem rápida Né, caso você já tenha feito a missão, que é Academia de Polícia Seleciona pra fazer ela no modo difícil aqui, né Ela pode ser que ela esteja na diária ou não, mas independentemente disso Você tem que selecionar o modo difícil E aí, logo no início da missão, você vai se deparar com essa porta aqui Você vai bugar a porta Como? Utilizando o escudo que eu vou equipar aqui agora Que é o escudo maior Terceira opção aqui do escudo Segunda, melhor dizendo Segunda opção, que é o escudo mais largo Tá? E ali, aquela porta ali Você bugando a porta Jogando o escudo ali E fazendo o rolamento Você tem que jogar mais ou menos nesse ângulo É um pouquinho difícil de acertar o ângulo O que vocês vão ter que fazer é isso, ó Jogar ali, mais ou menos, o escudo no meio da porta Eu joguei muito pra dentro da porta E não deu certo E fazer rolamento De forma que você vai entrar lá Acessar a porta E você já vai pro final da missão Já vem logo o boss E você já pega logo o loot Entendeu? A ideia é essa E aqui, finalmente, a gente conseguiu bugar, viu? Eu tô aqui com o Dark e com o Biane E eles conseguiram aqui Colocar o escudo na posição certa Eu tô só tentando entrar Você tem que pegar a cover aqui no escudo E fazer rolamento Até conseguir A posição tá certa Tanto que eles entraram É só eu acertar aqui Ó, consegui E aí a gente já vai pro final da missão Vou acelerar essa parte aqui Pra vocês verem que A porta vai abrir ali E vão Vão vir inimigos lá de fora Depois que você Aciona ali E faz um Começa a fazer um download Vocês vão ver que Viram inimigos lá de fora E vão explodir a porta Começam a vir os inimigos, ó E aí o lance é limpar a área Vai ter um boss aqui E aí você conclui a missão Quando o boss é derrotado Você consegue Material roxo lá, né Equipamento roxo E créditos fênix E depois você pode ficar repetindo isso Não demora tanto assim Ó, além de material roxo Vocês vão ver que tem crédito fênix E aí é só repetir o procedimento Só que pra repetir e refazer a missão Você precisa concluir a missão primeiro, né Limpar a área Até mesmo pra poder ganhar o seu loot ali Veio uma arma azul no caso Ganhar seus créditos tradicionais E depois refazê-la Só que não dá pra refazer daqui Você precisa voltar na base de operações Porque a porta vai tá aberta E repetir o procedimento Mas nada demais Voltar aqui pro local da missão Através do fast travel E recomeçar o procedimento Bugar a porta de novo com o escudo E refazer tudo Mas é um meio aí Rápido pra você obter Loot roxo e créditos fênix Primeiramente meus agradecimentos aí Ao Dark E ao Biani Que me ajudaram nessa empreitada Se tiver gostado do vídeo Deixe de dar um like E compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante pro nosso canal Se tiver gostado do vídeo E não estiver inscrito no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal No Bons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço